Olá, estamos fazendo um vídeo novo aqui no canal, hoje, e o tema vai ser a festinha da Olivia. Na verdade, a gente vai fazer uma festinha muito pequenininha dela. A gente putou ir fazer uma coisa menor esse ano, ela vai reunir, acho que são 15 amiguinhas, mas a gente quis alguma coisa divertida também, né? E vocês vão comigo, é um lugar diferente, vocês vão comigo que eu vou receber o pessoal das flores, da mesa, os docinhos que estão muito fofinhos, vai ter um DJ, ela fez uma playlist muito fofa, tipo Maroon 5, tem Taylor Swift, tem Alton John, é fantástica a playlist, e foi ela que montou. Aí eu tô, bom, eu já, agora são umas 10 horas da manhã, a Rosinha chegou, pintou meu cabelo, vocês estão até vendo imagens aí eu pintando o cabelo, agora cedo, e eu ainda não vi direito a roupa, fiquei na dúvida de alguns looks, deixa eu mostrar pra vocês aqui, quero que vocês me ajudem com que roupa que eu vou hoje na festa. A minha dúvida ficou, esse daqui eu adoro esse vestido, é um vestido meu antigo, ó, estão vendo? Aqui, ó, é todo estampado, porque a mesa dela, vocês vão ver, é tudo, é, as cores são tipo roxo, rosa, amarelinho, lilás, tem azulzinho, vocês vão ver, parece que é um carnaval, mas não é, elas combinam entre elas as cores. Aí eu fiquei desse vestido, mas eu achei ele muito fechadão, assim, sabe? Esse aqui eu adoro, eu amo esse vestido aqui, que é da Manoche, nós estamos cuidando pra não sujar. Mas, como ele tem essa renda, embora aqui embaixo seja um tecido, tipo um tecidinho, assim, leve, não é nada seda, assim, essa renda aqui em cima, essa manga, ia deixar muito arrumado, sabe, muito cara de formalidade, tipo, parece que a pessoa errou um pouco a roupa pra festa, você entendeu? E vai ser num lugar, tipo, lá é uma escolinha, que a gente vai, a gente pegou as salas ali embaixo, enfim, vocês vão ver, então, achei um pouco ovo, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Aí, eu tenho esse meu aqui, que é da Zimmerman, que eu acho que eu vou com ele, tá vendo? Que ele é tema de flores, ó, ele é um linho, eu acho que o linho é bem propício pra esse tema flores, pra um evento de dia, acho que eu vou com ele, gente, bonito, né? Ontem acabei nem provando ele, tem esse cintinho aqui, ó, fica cinturadinho, eu usei outro dia no evento da Tiffany, esse vestido. Então, acho que vai ser ele, tá bem nas cores também da mesa, assim, vai combinar. E a Olivia, deixa eu mostrar, vou até colocar o dela aqui do lado pra ver se combina com o meu, vamos ver, ela adora essa saia de borboletas, e como ela pediu pra pôr, e eu acho que tá super dentro do tema, né, que são flores. Vamos ver, a gente vai fazer fotinho junto, aí a blusinha é uma blusinha amarela, ó, fica fofo, ó, combinou. Então, tá bom, tudo certo, eu vou com esse meu aqui, ele vai com esse daqui com uma blusinha amarela em cima, essa aqui é de uma marca chamada Charabia Paris, a gente comprou num outlet na Itália. Então, gente, eu vou acabar aqui todo o meu processo de tinta, e vocês vão comigo até o espaço do evento pra gente montar tudo junto lá, aguarda. Ai, Deus, minha unha, gente, ó, a moça vinha ontem em casa, que eu faço, ela não conseguiu ver, ela tava super gripada. E agora eu vou tentar achar aqui uma acetona que eu tenho pra tirar. Bom, eu e o rosinha aqui, agora eu tô tirando aqui, ó, o esmalte, tem que tirar rápido porque são uns lencinhos que eu trago lá dos Estados Unidos, eu adoro esses lencinhos, que, ó, tá vendo? Ele vai tirando porque ninguém merece unha lascada. Ai, vou dar uma lixada nela, né, gente? Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui no Home Learning, mostrei tudo pra vocês aqui entrando, é muito fofo. E agora o que eu tô fazendo? Eu comprei um vinho, gente, tem linha de ferro, né, as mães também vêm, as mães serão muito bem-vindas. Aí eu vou pôr tudo pra gelar, pra deixar fresquinho, na verdade, né, nem gelar, é mentira, deixar ele fresquinho. E vou rolar a forma rosa pra vocês, a mesa é um parabéns, é muito fofo, gente, é uma graça. Ó, a Laura tá aqui atrás, ó, é a dona aqui do espaço, né, grande amiga do evento, que cedeu esse espaço, por exemplo, da festinha dela. E ela tá agora fazendo a lavagem aqui no gerenciamento aqui da escola. E é isso, eu vou lá rolar as coisas e vou mostrar pra vocês, tá muito bom? Vamos lá, gente. Eu vou abrir agora alguns dos docinhos. Ai, que fofura. Obrigada, obrigada, gente. Olha só, que paixão. Tô tentada, vou ver mais. Ai, gente, que paixão, olha, muito fofo, né? O tema são flores, adoro. E, ó, aqui meu pedestal, gente. Aqui é a parte externa, que ali, na verdade, elas vão almoçar agora, depois a gente vai separar, vai virar uma salinha aqui, pras mães ficarem. Olha que lugar mais fofo, tá vendo? Ali vai ter um DJ, vocês vão ver mais tarde. E aqui eu vou começar a montar agora a mesinha de parabéns. E olhem que legal, ó. Aqui vão acontecer as oficinas de atividade das meninas. Aqui vai ter aula de artes, que elas vão fazer bolsa. Aquela sala onde eu pus o vinho vai ser aula de culinária. Olhem que massa, umas salinhas aqui do Co-Learning. Muito fofas, muito fofas. Olha só, tudo aula de arte, sobre os artistas. Elas pintam, fazem um monte de coisa, gente. É o máximo esse espaço. Aí, à noite, ó, vou mostrar pra vocês. As luzinhas se acendem aqui, vai ficar muito charmoso. E o tempo tá encomendado, né? Olha esse céu azul. Bom, estamos voltando já. Eu vou mostrar o prontíssimo aqui. E o Olívia aqui atrás, né, Olívia? É. Animada? Sim. Sim, estamos chegando. Já tô pronta. Como o tempo é flor, achei esse vestido de flores. Mostrei pra vocês, né? Hoje cedo. Achei que caiu como uma luva. Nossa, provei 500 looks ontem. E acabei nesse daqui, tudo certo. E é isso, gente. Muito animada. As amigas do Olívia já vão chegar, né, filha? Agora a gente vai fazer umas fotinhos antes. Porque, gente, dica. Façam as fotos sempre antes. Porque todo mundo tá arrumado, a mesa tá arrumada. Você não tá com o convidado ainda. E aí, porque a hora que o pessoal chega, você consegue relaxar e curtir a festa, que é o mais importante, né? Então, é isso. A gente deixa embicar o carro aqui. Que já estamos chegando. Vamos lá. Olha o bolo, Olívia. Gostou? Sim. Ó, Olívia, 8 anos. Muito fofo, né? Velhinha. Velhinha. A gente vai ver como é que vai pôr essas velhinhas aqui, combinado? Sim. Vamos lá fora ver lá fora? Então, vamos lá fora. Vamos lá fora ver lá fora. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, B, Oliga, Oliga, Oliga!